Pacientes que precisarem de atendimento médico em uma UPA vão poder verificar, antes de sair de casa, o tempo de espera em cada unidade. Aí fica mais fácil você se deslocar. Você gostou da iniciativa? Saiba mais nessa reportagem. O painel exibe vários dados, incluindo a quantidade atual de pacientes na unidade, número de atendimentos realizados nas últimas 24 horas, a distribuição dos pacientes aguardando atendimento médico conforme classificação de risco, além do tempo médio de espera. São exibidos também os pacientes aguardando a abertura de atendimento e o tempo médio dessa espera. O dispositivo já está funcionando e deve facilitar a vida da população. Ele será ampliado para toda a nossa rede pública, para que toda a população tenha um entendimento do que está acontecendo em cada um dos nossos hospitais. A Secretaria de Saúde está aderindo também a isso para dar essa transparência na gestão e para, principalmente, atender melhor a cada dia o nosso cidadão. O painel Fila das UPAs está disponível nas unidades e no site do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGSDF. Acompanha lá e depois fala para a gente se está funcionando direitinho. Para acompanhar o atendimento das filas, acessa o site IGSDF, que aparece aí na sua tela. e fala, ó... Acompanha lá e depois fala para a gente se está funcionando direitinho.